E aí E aí E aí Lá jogo esquisito Mano eu tô no eu tô na vibe boa hoje eu vou até acender um cigarrinho especial fi E aí E aí Tá achando que é o quê Pode ser Marcar o outro lado E aí E aí E aí E aí Eu acho que o cara que tomou dano foi o cara que pulou lá de cima, do segundo andar para o térreo. Oh, arrombado. Já foi para minhas jaquetas. Não, não. Pega aí. Estou luteando. Eita, uma mini 14. Você tem que abrir a porta do meu lado? Ah, tem um rig bom aqui, olha. Você acha que é esse? Eu acho que é esse, Kevin. O que é que estamos fazendo? Pega em frente! Pega em frente da linha para você! Eu quero que você se acolhe! Pega em frente da linha para você! Pega em frente da linha para você! Pega em frente! Olhe para o suporte! Tudo bem! Pega em frente.. Mentira o seu left artista! Pelo menos eu não tomou dano, velho. O cara me estourou enquanto eu corri no corredor. Eu falei que tinha vindo uma granada pela direita? Mano, eu tô literalmente sem braço e sem perna. Mano, eu tô literalmente na direita, na direita. Tem outro cara aqui, tem outro cara aqui, tá peladinho. Eu deitei um, tem um cara deitado. Tá aí dentro. Não, não. Acabou. Rare Squad, Rare Squad. Apaguei o pato. Não consegui ter tempo de me curar. Provável. Esse cara tava porco. Não, tá desligado. Derrubei. Eu vi, eu vi o cara que você finalizou. Caralho, o cara... Ah, meu corpo já ia falar... Pô, o cara já passou a bola no MP5? Consegue levar meu MP5? Consegue levar meu MP5? Tudo de dum-dum, tá? Tudo de dum-dum. O outro cara ali tava... Aham. E todo mundo dum-dum vai se foder mano, esses cara. Põe na escada. Joga a mochila pra ficar leve. Uh! Começa! O inimigo está no voo! Deu para ver a sombrinha dele, não deu? Vamos lá. 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 O cara me deixou todo aleijado. Eu acho que é mais seguro lutear aquele cara do que esse. Eu acho que é mais seguro lutear o corpo do outro cara e ele é o nick pra mim. Eu acho que eu tiro vara a perna do bot e não pega na parede. Oi? Lute a bot, porra. Ah, lutei. Já tá aí. Eu não lutearia esse cara e iria pro próximo. Eu acho que foi cinco também. Olha o nick, olha o nick enquanto pesquisa. Mas já procurei três black death diferenças, todos upline e nível baixo. Tá que páreo, viu? Olha o nick desse cara aí. Aproveita e olha o nick enquanto pesquisa. Não tem muito o que fazer, vai ficar pesquisando. Dobre a coronha, Deus. Só clicar com o scroll, tá? Que você consegue dobrar a coronha. F acha? Vamos lá. Uhul tô. Enquanto pesquisa o nick dele. Oh. Oh. Chiau. Long. Xiu. 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 Nível 28 offline, deixa eu ver, tá em grupo com todo mundo e todo mundo fracassou, sim, era os cara que rushou embaixo pelo visto, eu acho que ele tava com, eu acho que esse cara aí era junto dos, todo mundo fracassou, do grupo dele. Nível 28 online, deixa eu ver, tá em grupo dele. Nível 28 online, deixa eu ver, tá em grupo dele. Nível 28 online, deixa eu ver, tá em grupo dele.